Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ter o seu controle virtual, né? Aí no seu celular, isso mesmo, no seu próprio celular você pode ter o controle da ROCO TV, né? É uma TV digital e normalmente precisa de uma tecnologia extra, né? Para a gente administrar, né? Então, normalmente, peraí que eu vou mostrar para vocês aqui o controle que a gente tem. Esse aqui é o controle, né? Que nós temos, né? Que é da ROCO TV, né? Que vem junto. Mas eu vou mostrar para vocês um controle, né? Que vocês podem utilizar aí no seu celular, né? Então, vocês vão baixar basicamente o aplicativo aqui, ó. Então, vocês vão baixar esse aplicativo aqui, que é o da ROCO TV. Eu vou botar aqui no canal, tá bom? Vou botar aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem baixar diretamente aí no seu celular. Então, você vai baixar esse aplicativo da ROCO TV, né? A ROCO Remoto. E aí você pode configurar essa TV tudo por aqui. A mesma função que tem no controle remoto, você vai ter aqui no seu celular, tá bom? Aqui eu botei aqui, tem duas funções aqui, ó. Tem para poder mexer com o controle, né? Tem a configuração aqui, pelo Wi-Fi, né? Que é conectado na TV, aí você tem que utilizar o mesmo Wi-Fi do seu celular, em seu mesmo Wi-Fi da TV, né? Não pode ser dados no celular e a TV ter Wi-Fi, né? Senão, não vai funcionar direito. E aí eu botei essa função aqui. Como também para o infravermelho, né? O infravermelho, para a característica que tem aqui no celular, né? Normalmente tem. Mas, ele fica mais difícil de pegar, né? Porque, por causa do, normalmente, esse aparelho novo, que nós temos um smartphone, o infravermelho dele é fraco, né? Ou muitas vezes tem alguns smartphones que não tem essa função. Então, a função mais adequada é o Wi-Fi. Aí eu fui e coloquei aqui, eu configurei a minha, botei sala de estar, né? E o TV, você vai entrar aqui, ó. É claro, tem a propaganda, né? Não tem jeito. Pronto. E aqui está, né? O controle. O mesmo controle que você tem, que é o controle manual que você tem na sua TV, é o mesmo que vai aparecer aqui no seu celular, né? Então, você pode mexer em tudo aqui, desligar a TV, a seta de sair, né? Voltar para a página inicial, menu principal, né? Aqui você vai aumentar, fazer a mudança nos canais. Peraí que eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Vou mostrar a vocês aqui como é que funciona, ó. Aí aqui a seta para vocês, só ajeitar rapidinho aqui. Eita. Olha lá, olha lá. Pronto. A seta, ó. Abaixo. Tá vendo? Vai pegando tudo, ó. Vamos agora para a página inicial, você vai mover aqui. Vamos aqui. Aqui é entrar no YouTube, né? Tem o YouTube, os aplicativos, aí você vai esconder, vai entrar, assistir a sua TV. É a mesma função do controle remoto. A única diferença é porque você está aqui no seu celular, tá bom? Tem esse aplicativo aqui, é muito bom, porque você já economiza bateria, né? E você tem o controle aqui da sua TV por tudo, né? Tem aqui também os aplicativos que você pode... Aqui, ó. Os mesmos aplicativos que estão aqui na tela, Tá aqui também no celular também, aqui, ó. Tá vendo? Os mesmos aplicativos. Aí você vai escolher aqui, vai mexer por aqui mesmo, configurando a sua TV, né? É como se fosse o seu espelhamento da TV, né? Você escolhe o que você quer assistir. Tem essa parte aqui de espelhar a tela, né? Então, está tudo aí direitinho, tá bom? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva aí, deixe seu like. Se você tem mais dúvidas aí, né? Quanto a Rock TV ou qualquer TV Smart, Deixe aqui nos comentários, que o seu comentário vai virar um vídeo, tá bom? Falando nisso, logo, logo eu vou postar aqui um vídeo, falando como você pode desinstalar alguns aplicativos da sua TV, tá certo? Então, tchau, tchau. Até a próxima.